Olá, e de acordo com o comunicado que foi disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a organização acabou alertando sobre o monitoramento e o contágio do vírus da Covid-19 entre os animais. De acordo com o que foi informado pela organização, existe sim o temor de que novas variantes da Covid-19, do vírus Sars-CoV-2, surjam no contágio de um animal para o outro. Ainda de acordo com a OMS, no mundo selvagem não existem grandes dados de contágio pela Covid-19 entre os animais que residem em seu habitat natural. Entretanto, o principal temor da OMS é em relação aos animais domésticos e também aqueles que encontram-se em zoológicos e em centros de preservação, pois eles têm contato direto com os seres humanos, que é o maior propagador da Covid-19. Além disso, a OMS acabou reforçando que tem que haver um monitoramento maior entre os animais, tanto do mundo selvagem, quanto dos zoológicos, dos centros de preservação e também dos animais domésticos, para saber se eles estão ou não apresentando a Covid-19 e evitar que novas variantes do vírus surjam. Gabriel Barbosa para o Giro 90.